Governo Sedeu que utiliza equipamento moderno rodíaco, tambaléia técnico, atuapera. E eu fulano a gosto de nanei, Governo Liru se autoridade município dele, orientou na companhia Sina Herbor, que utiliza equipamentos modernos para colecção na transportação lixo, homedido e uem. Nunei, durante o equipamento moderno balo, utiliza ona, mas bebarak, mas se dão que utiliza tambaléia técnico, atuapera, equipamento, refere. Nunecef Departamento Serviço Municipal Água e Sanimento no Ambiente Atete, daudão, companhia Sina Herbor foi a formação de trabalhador balo, onde bebeleu pera equipamentos. A gente tem um impacto, mas 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 tem um impacto da infraestrut descrição, um gra pelo companhia e companhia. tem um impacto no termo que faz um trabalho além de reunibilidade de großes. Mas o trabalho é um impacto no super no The person tem um impacto nas sugestões interuniversitivas, mas mas tem um impacto no super no superha. Então é complicado, um problema é controle. A partir de uma tarde, a gente vai ter um patin de lixo para a gente. A compactura é mínima. Quando a gente vai distribuir o patin de lixo para a gente. O supervisor vai ligar, mas ele vai botar. Ele vai ter um trabalho, mas ele vai ter um trabalho. Ele vai ter um trabalho para o trabalho, para o trabalho, para o trabalho. Governo só se equipamentos modernos, para a coleção lixa o orçamento de Ramutu, não dá um equipamento. Governo entregou-se a empresa Sina Herbor, a empresa Pax, mas ela está em lixa a capital dele. Equipa Cobertura, GMN.